Olá, eu sou o Maurício Meirelles, eu tô aqui na Campus Party, sensacional, muito calor, muito homem barbudo, nenhuma mulher, mas estou adorando. Se bem que tem uma gostosa ali, ó, filma ali, filma, filma. Opa, tudo bem? Uuuuh! Oi, tudo bem? Bem, vocês são as únicas mulheres do evento. Eu sou eu. Tá, vocês três são as únicas... Eu sou sozinha. Não estão sozinhas? Não. Aqui não, a mulher. Não, mas é... Olha a produção dele. Você faz o quê? Não, não faço nada, só canta a mulherada. Você tá chavecando, velho. Eu tô. O japonês chegou e falou... Não, eu tô trabalhando, é reportagem, cara. Você, eu tô... É sério, é sério, a gente tá falando coisas importantes. Por exemplo, essa crise aí na Grécia, né? É, então, né? Como que vai, né? Tem a do futebol, né? É a do futebol, óbvio. Tem a do futebol crise. Ah, que caiu o pedaço do... Do estádio? Já foi com o Eliseu, não foi? Caiu o pedaço do... Tá bom, né? Tá bom. O quê? Eu não tô sabendo. Fala pra mim. Então, se informa na internet que você tá por fora aí. Eu não tô sabendo mesmo. O que caiu no futebol? O que caiu? Que ano foi isso? Agora? Ah, não. Semana passada. Semana passada, acho. Tá certo, eu vou me atualizar. Então, muito obrigado. Estão fazendo o quê aqui? Estão passeando. Vocês não andam assim, né? No dia a dia. Estão passeando. Estão passeando. Vamos passear. Você quer comer o quê? É? Quer comer alguma coisa? Não, já. Muito obrigada. Bebeu alguma coisa? Também tô. Quer ver um nerd por aí? Daqui a pouco. Já tô indo. Tem um aqui. Se quiser, fica aqui. Volta a conversar. Sucesso. Obrigado. Tô com vergonha. Tchau. Momento celebridade, Maurício. Tudo bem? E aí? Eu não sou nada aqui, né? Vamos passear. Quero te apresentar. Pare, entendeu? Te apresentar aí o ambiente. As meninas não, porque não vai ter, né? Então... Não. Pode ser. Vai ter os caras sem barba que dá pra chegar também. Não. Ah, mas me conta. O que tu veio fazer aqui? O que tu tá fazendo aqui? Eu tava sem nada pra fazer em casa. E eu tava sem internet. Aí eu falei, ah, lá deve ter. Vinte... Vinte giga? Vinte giga. Eu falei, vou fazer download, vou baixar coisa, ver putaria, depois vou pra casa. Já que a gente tá fazendo um tour pela campus, vou te falar. A gente tem várias zonas com várias coisas legais. Se tem um tour, você já tá me explicando o que que tá acontecendo. Eu vou te apresentar e vou te levar. Olha, a gente tá se dirigindo a uma zona lá, a zona de games. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas deixa eu te mostrar uma coisa muito legal. Que a galera faz modificação de computadores. Sabe o que é isso? Modificação de computadores? É tipo, você rouba um computador, modifica e vende? Não mesmo. Presta atenção. Olha só. Aí ele pegou o computador dele e montou um coringa do Batman. Coringa do Batman? Que legal. Legal, né? Bacana. Mas deixa eu tentar entender, o que que ele faz com isso daí? Nada. O pessoal tá bonito. Maravilhoso, adorei. Quer dizer, o cara podia botar qualquer coisa e ele botou o coringa. Ele podia botar uma mulher. Ele falou, não, coringa me atrai mais. Olha só que legal. Mais um. Merece. 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 Modificação de computadores? Não implica do teu computador. O meu computador tá no tórax dele. Se o computador quebrou, pra você levar, tem que levar um homem de ferro inteiro pra consertar, tipo... Ah, mas eu sou técnico. Ah, então tá. Você, você tá dizendo, você é técnico. Mas você até esperava, né? Não, eu esperava. O mínimo que ele devia fazer era consertar o... Na verdade, eu entendo tanto dessa parte de manutenção de computador, como eu entendo um pouco de eletrônica, um pouco de robótica. E ele tem interações relacionadas à robótica. Você quer fazer outros assim, em breve? Eu penso em um dia chegar num case e que ele possa vir andando e carregando um monitor pra não ter trabalho. Aí é demais também, né, velho? Vamos... Vamos também, né? Nem tanto. Pelo amor de Deus. Ó, a gente tá chegando aqui, ó. Vamos pedir pra galera virar aqui e mostrar a zona de games. Zona de games de um lado, zona de simuladores... Te liga. Olha a responsabilidade aí, Maurício. Não, não tem carro na frente. Pera aí. Pera aí. Onde é que eu tô indo? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vai dar? Vai dar? Se liga agora. Se liga. Agora eu peguei o jeito. Foi pra ninguém, Brasil. Ó. Eu lembrei seu carro. Começou a botar cinto e já fiquei tenso essa porra. Mas não é a esquadrilha da fumaça, não. É o avião do amor. Não, não. É um pouco mais moderno. Não vai dar cambalhota essas porras. Não vou vomitar aqui, mas dá problema. Olha, isso tá mais nas tuas mãos do que na minha. Júlia, eu posso capotar se eu quiser? Tem que ir pro meu pousar de formar inteligente? É. Aê! 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 Everest! Uさ. Arrania! Aê!